A gente já falou aqui sobre o nosso programa Convide Amigos e Ganha. É aquele que quando você indica um amigo para fazer o seguro alto com a gente, você ganha R$ 50,00 para fazer o que quiser. E o seu amigo ganha R$ 50,00 de desconto no valor final do contrato. E chegou a hora de você conhecer as novas regras do programa. Primeiro de tudo, o seu amigo não pode ter tido um seguro com a gente nos últimos 24 meses. Quando ele fechar o contrato, ele precisa ficar com a gente por pelo menos 30 dias. E o valor mensal desse contrato terá que ficar acima de R$ 50,00. Com o contrato fechado, você que indicou o seu amigo vai receber o e-mail para passar os dados da conta bancária. Mas fique ligado, o CPF da conta tem que ser o mesmo do titular do seguro. E a conta precisa ser corrente ou poupança. E ó, só para relembrar, tudo isso só funciona se o seu amigo fizer a cotação e a contratação do seguro pelo link que você mandar. E o seguro precisa ser aprovado e ficar ativo por pelo menos 30 dias. E aí, já mandou o seu link? Qualquer outra dúvida que tiver sobre o programa Convide Amigos e Ganhe, é só chamar a gente pelo chat do aplicativo. Até mais!